Olá a todas as mulheres maravilhosas. Gente, eu gosto quando sou surpreendido positivamente por um filme. E o Os Novos Filhos me surpreendeu muito positivamente. E eu queria começar falando, Laura, dessa transposição da peça para o cinema, desse seu desafio de levar... Porque assim, não tem cara de teatro filmado, que acho que isso é uma das grandes vantagens do filme. É cinema muito bem dirigido, inclusive, pela Maria de Medeiros e muito bem atuado pela Marieta Severo. Então, me conta um pouquinho, como você pensou, o que você acrescentou da peça, tirou da peça, colocou a mais? Na verdade, foi um processo a quatro mãos com a Maria. A Maria veio fazer a peça comigo, fazemos as duas como atrizes. E ela, de saída, me propôs que a gente adaptasse para o cinema. Eu lembro que a gente estava jantando ali em Ipanema e ela falou, mas não vamos fazer um filme teatral, não. Vamos abrir todas essas situações para fazer uma coisa realmente cinematográfica. Então, a peça, apesar de ser uma peça de duas personagens, mas essas outras personagens eram citadas. Quer dizer, o pai, que é o personagem do Zé de Abreu, a Vanessa, o fato da Vera trabalhar numa instituição para crianças soropositivas, o Antônio, que era o amigo que a mãe queria que ela namorasse. Enfim, esse universo estava ali e a gente foi, então, abrindo essas janelas desses universos e o que era aquilo. A abertura mais radical para o cinema foi o personagem do Sérgio, porque, para não dizer que ele não existia na peça, existia uma pequena pista que era... A peça era assim, um diálogo de mãe e filha, e, de vez em quando, esse diálogo era cortado por um trechinho da música do Ivan Lins. E depois vinha ou uma carta da Tânia para a Vanessa, uma situação passada delas, que ia construindo essa história da Tânia e da Vanessa, ou um depoimento de Vera para alguém que a gente não via sobre o passado dela da ditadura militar. E, numa hora, ela diz, olha, é muito difícil falar sobre isso, só estou falando que é para você, porque é para você. Sua mãe foi muito importante para mim. Aí Maria olha para mim um dia, pensando no roteiro, e fala, você quem, Laura? Para quem ela está falando? Falei, não sei. Filho de uma amiga, não sei quem é. Eu sei que é por conta de alguma relação ali passada da ditadura, alguém que ela tinha uma relação, mas quem era essa pessoa, menor ideia. E aí, disso, abre-se toda uma nova questão, que foi a questão do Sérgio, que eu acho que é uma das minhas preponderantes no filme. Então, é isso, foi feito com o tempo, e sempre com essa cabeça, que foi o que a Maria disse no primeiro jantar, vamos fazer cinema. O Claudio Lins foi uma referência ao Ivan? Foi uma escolha por causa da música ou não? Eu sugeri o Claudinho para a Maria, eu trabalhei com o Claudinho, alguns musicais, não sei o quê, e eu pensei, gente, e ainda por cima ele é filho do Ivan, né? Então, é, é, é. Aí a Maria pode falar mais, é na hora que eu sugeri para ela. Fala, fala Maria. Não, eu estava procurando essa personagem, que eu acho que de ser uma personagem que, com grande magnetismo, porque, na verdade, o papel dele é ouvir mais do que falar, não é? E ele nos seduz pela disponibilidade e a inteligência da sua escuta. E a Laura me apresentou o Claudinho, e eu pensei, não, é ele, é absolutamente ele. E o fato de ele ser o filho do Ivan Lins, do Ivan Lins que escreveu a canção aos nossos filhos, que é uma carta aos filhos, pedindo perdão aos filhos, os pais que resistiram à luta armada, que resistiram à ditadura militar, na luta, pedindo perdão aos filhos por serem pais desaparecidos, mortos, torturados, traumatizados. Então, fazia completamente, fazia todo o sentido, não é? E eu vinha de um filme, um documentário, que se chama Repare Bem, que era sobre a Denise Crispim, que era a companheira do Eduardo Leite e Bacuri, que foi considerada uma das pessoas mais torturadas durante a ditadura, em que, no fundo, o documentário é dedicado à Denise, que ela conta a história dela e de como ela teve a filha na prisão, rodeada de homens com metralhadoras. Então, eu vinha dessa história, desse tipo de relatos, mas queria também muito abordar a questão dos desaparecidos, porque muitas vítimas da ditadura falam de que o pior dos sofrimentos pelos quais passaram é a questão do desaparecimento dessa pessoa que a gente fica imaginando durante anos e anos e que, de alguma forma, as pessoas são obrigadas a sepultar, ou seja, escolher o momento da morte. E isso realmente não estava na peça, mas foi uma coisa que a gente quis introduzir, até porque, passando por essa personagem, a Vera consegue resolver muita coisa com a própria filha. Mas queria só, talvez, aproveitar para falar da questão do cinema, porque para mim era muito importante filmar o Rio. O Rio era um desafio para mim e filmá-lo como eu o recebo e que não tinha visto muito ainda no cinema. Por exemplo, o Rio tem uma geografia que tem que ser filmado, te impõe ser filmado na verticalidade, porque tudo é para cima e para baixo. Então, a gente explorou muito isso no filme, que o pessoal estava quase sempre falando em picado e contrapicado, porque a própria geografia da cidade impõe isso e essa geografia também dialoga com a sociedade, que também é muito desnivelada, é uma coisa muito própria do Rio. Então, eu tinha referências muito claras, cinematográficas, uma delas era O Sexto Sentido, do Night Shyamalan, que justamente é um diálogo de realismo mágico, no fundo, porque as personagens, é isso, a questão da realidade das personagens é posta, de como filmar essa presença ausente também, mas também toda essa verticalidade me fazia pensar no Jacques Tati. Então, tem aspectos que eu quis também desenvolver bastante, Tati-escos, assim. E a terceira, digamos, referência é a própria telenovela, porque tem uma coisa que tende muito a dizer que a telenovela é de um lado, o cinema é do outro. Mas eu sou discípula do Manuel de Oliveira, não é? Então, o Manuel de Oliveira me ensinou é que tudo é permitido no cinema, até fazer referência à telenovela. A telenovela, que ótimo. Aliás, eu ia fazer uma pergunta para a Marieta, mas já que você falou isso do Rio de Janeiro, eu achei muito bacana isso que você falou, que é o teu olhar de como o Rio te recebe. Eu achei, assim, é uma favela, a gente escuta os tiroteios, né? Mas é uma favela extremamente arborizada, linda, quase, acho que irreal. Eu não conheço muito o Rio, né? Eu sou muito de São Paulo, sou muito paulistano. Que lugares são aqueles que são muito bonitos? Aquela, parece um lago de azulejos, né? Aquele lugar onde eles se encontram. Que lugar é aquele do Rio que eu nunca tinha visto em filme nenhum isso? Marieta pode até falar melhor sobre isso também. É, sim, elas vão falar. Eu vou poder falar melhor. É, tá. Então, o que eu tenho para falar é que a Maria estava falando, eu estava olhando a escada aqui da minha casa, eu moro numa casa de dois andares, e falei, pô, graças a Deus que eu moro há 40 anos numa casa de dois andares, porque eu nunca subi, desci tanta escada na minha casa. Por isso que você é magrinha desse jeito. De novo, de novo. Eu falei, ai, meu Deus do céu, lá foi... Eu achava muito interessante essa visão, dessa verticalidade. Sim, é. Que a Maria trouxe esse olhar de fora, né? E que são muito, muito perspicaz, é isso mesmo. Você subiu e desceu muita escada ali também, né? Mas nunca na minha vida fizeram a sorte, é o treino que eu tenho aqui, o dia inteiro subi nesse escada. Senão não teria possível. Mas falem aí das locações que vocês dão. Fala, Laurinha. É muito interessante, não é? Essa casa que a gente filmou, a Positivida, é uma casa em Santa Tereza, entre algumas favelas, mas não exatamente dentro da favela. Mas o Rio de Janeiro tem um pouco isso, né? As favelas ficam nas montanhas, tem as melhores vistas, tem floresta, sim. Então, tem o emaranhado de coisa, mas tem a floresta aqui, é dentro da floresta da Tijuca. Então, eu acho muito curioso que a gente filma no Rio de Janeiro, mas não vê o mar, porque a gente está vendo as montanhas o tempo todo. Então, você vê a casa da Tane e da Vanessa também, na verdade, não é tão longe ali, um pouco mais distante das favelas, mas está ali também no alto, elas têm aquela vista maravilhosa da cidade. É uma coisa de florestas. E você falou que te lembra uma coisa meio onírica? Eu acho até que sim, não é ali, no caso, a Positivida, né? É um lugar possível dentro das favelas cariocas. Mas a Maria também buscou, né? A gente conversou muito sobre isso, muitas vezes nas cenas do Sérgio e tal, mas nos ambientes que não necessariamente precisassem estar realistas. Tem uma das cenas que eu acho mais lindas, que são os dois resolvendo fazer uma caminhada no alto e no alto, num negócio que é verde para todo lado. Isso, é isso mesmo. É uma coisa de uma mágica nisso que eu achei essas escolhas muito bonitas. É justamente quando a personagem da Marieta quer falar sobre, e ele fala, não, não precisa, não precisa, que eles estão caminhando assim, parece uma passarela de madeira. Ela fala a coisa mais difícil que tem para ela tomar. Não, muito lindo, é aquela câmera afastada, pegando todo aquele verde. Muito bonito, muito bom gosto, assim, né? É, e esse personagem dele não é real, né? É uma coisa cabeça dele. É. O lugar ali colocava também os atores no estado de instabilidade. não era seguro andar ali. Então, tinha uma movimentação interna também provocada por isso daí, que era muito bonita, muito boa. Marieta, deixa eu aproveitar e fazer a pergunta para você. Você, de nós três aqui, eu, Maria e Laura, você que viveu o período da ditadura mais fortemente, mais intensamente. Eu não sei se a personagem da mãe, a sua personagem, é inspirada na mãe da Laura, né? Porque eu sei que tem algumas coisas biográficas. Mas, assim, uma mulher que foi e é tão de esquerda, pode ter essa cabeça tão fechada para um relacionamento homoafetivo? Pode? Claro, eu acho que ela retrata magnificamente bem essa geração de esquerda, progressista, que lutou contra a ditadura, que era muito ligada nas questões de igualdade social, de racismo, mas que era muito ignorante nas outras questões. Muito. Eu posso dizer que eu não fui, eu não criei minhas filhas com cabeças fechadas. Eu faço parte, talvez, de uma parte dessa geração que era também atenta às outras questões. mas como tônica da geração e da esquerda, eu acho que esse personagem retrata muito, muito, muito bem isso. Que tem todas as teorias e as lutas sociais na cabeça e que, de repente, chega nessas questões, ela embatuca, ela não sabe lidar, ela não sabe lidar com as escolhas da filha, ela lutou tanto pela liberdade, ela não sabe lidar. Dá essa liberdade de escolha de vida para a própria filha. Então, isso é muito real, isso é muito pertinente, isso aconteceu muito. E tocar nessas questões, eu acho que é uma maneira de discutir essas questões e de destravar esses nós, que eu acho que, por uma parte de geração, foi muito destravada, mas para a outra, não. Não, eu acho que é isso, sim. Eu acho que tem esses conflitos, né? Ora, a gente pensa, porque, assim, acho que eu estou no... Não digo que eu estou no meio do caminho entre a sua geração e a geração da Laura, mas acho que sim. Ora, eu achava que a mãe estava certa, né? E ora, eu achava que a filha estava certa. Por exemplo, a filha falar o negócio do sangue, do HIV, né? É uma coisa absurda também, ou seja, ela deveria entender melhor sobre esse assunto. Mas o bonito é isso. É, sim. Ela vai pegando essa... Vai destrinchando esses preconceitos que não terminam numa geração. Eles vão sendo destrinchados, os espaços vão se abrindo. Mas ela também coloca os preconceitos da mãe, mas coloca o da personagem da filha também. Sim, também. É, também. Acho muito... Uma coisa que eu achei que ficou um pouquinho... Não digo no ar, assim, que é com relação... Acho muito boa a fala, embora seja uma fala, digamos, politicamente incorreta, acho muito boa a fala da Marieta de explicar para o casal gay que eles precisam... Que as crianças precisam de uma família aos modos tradicional, né? Olha o preconceito. É muito real. É, não, mas é muito real, né? Claro. Não, é muito real isso. É duro. É duro. Não, mas não é real. Não é real. É o preconceito dessa Vera. Assim, só para te dizer, não é inspirado na minha mãe, são outras pessoas, e nem pelo menos a Tânia sou eu. Também são muitas pessoas e muitas vivências que me levam a isso, a mim, inclusive. Então, essa coisa delas terem suas contradições, eu tenho as minhas, minha mãe tem as delas, todos nós temos as nossas, mas isso tudo foi muito pensado e faz parte, né? E eu acho que o preconceito se aprofunda ainda, a Marieta falou, nessa geração, e teve em relação a isso especificamente, mas também porque é filha dela, né? No discurso podia ser que ela fosse ótima, mas na filha dela não. Com a filha dela não. Agora, com relação à adoção, eu digo que é uma pauta minha, né? Eu tenho uma filha pela adoção, que tem duas mães e tudo mais, as crianças são também plurais. Então, mesmo uma criança mais velha, ela pode perfeitamente se vincular a dois pais ou duas mães. Eu tenho zilhões de conhecidos com experiências assim, com adoções tardias muito bem-sucedidas, com coisas que acontecem muito bem. Eu acho que essa fala parte mais de um preconceito da Vera. Só que o que é curioso é que o preconceito dela, em relação à questão de botar o Kaique, que é também o amorzinho dela numa família pobre e ignorante, é maior do que a de botar dentro de uma família com dois pais. Tudo isso são preconceitos da Vera. Ela ali pensando dentro da parentalidade dela, dessa ideia do que eu faço para ser o melhor para o meu filho, o melhor aí vem cheio de preconceitos. Que o Kaique tem essa relação de parentalidade com ele também. E, na verdade, o menino não se vincula ao casal feito pelo Ricardo e pelo Aldo, porque ele já estava vinculado ao outro. Foi um corte aquilo ali. Isso, pelo menos, eu acho que as visões vão ser múltiplas. Mas eu também, vivendo o universo da adoção, vi essas coisas acontecendo, das pessoas intervindo em função de um melhor para a criança, que não é uma escuta real da criança, e nem uma escuta sem os seus próprios preconceitos. Então, a pessoa vai em cima desse melhor, baseado naquilo que ela acredita e que é rechado de preconceitos. E a personagem da Vera está ali catando cavaco também nesse momento. Nessa outra parentalidade que ela tem, além de com a Tânia, com o Kaique, que ela é mãe daquelas crianças tudo ali. Como a Lucinha era lá na Viva Cazuza, que foi uma das inspirações dessa personagem. Faz uma relação materna. Coisado, você falou dessa relação que o Kaique tinha mais com o casal, né? Mas, na própria fala dele, ele diz que ele não se deu bem com os dois. Não porque eles eram um casal de dois homens. É que ele não se deu bem porque ele queria entrar na piscina, mas todo mundo pode entrar naquela piscina, né? Eu acho que ali é mais uma coisa de afinidade do que de preconceito do moleque, né? Exatamente. Ele já estava vinculado ali àquela outra família que ele sonhou para ele, que já estava convivendo, encontrando, comendo x-burguer. E agora, não. Esses caras são chatos, não sabem nem colocar futebol. É, só menino jogar futebol. Muito bom, muito bom mesmo. Me fala uma coisa. O filme estreia na quinta-feira que vem, né? Dia 28, né? Já tem perspectiva de exterior, assim, alguma coisa? Então, o filme começou por estrear na França. A gente está vindo já... Ah, ele já estreou na França. Ah! É um percurso um pouco atípico, porque, sendo um filme brasileiro, estreou primeiro na França. E a gente ficou muito feliz com a distribuição lá. Foi muito bem acolhido. E agora estamos muito felizes por estrear finalmente no Brasil. depois vai para o streaming, com certeza, né? Isso, dá um tempinho e vai para o streaming. Como que é? Desculpa. É, dá um tempinho e vai para o streaming, sim. Tá. Miguel, a gente vai precisar encerrar. Se quiser fazer uma última pergunta rapidinho, mas o nosso tempo já estourou. Ah, agora deu branco. E aqui, eu acho que eu saí. Não, não. Você está aí ainda, Marieta. Eu não estou vendo, peraí. Ah, pronto. É porque entrou uma outra coisa aqui na tela. Não, eu só queria encerrar dizendo que eu gostei. Eu tenho uma sessão que eu faço toda segunda-feira no Reserva Cultural aqui em São Paulo. E segunda-feira eu vou fazer a pré-estreia do filme, para os meus seguidores, enfim, para as pessoas. E aí eu falei assim, queria tanto ter uma das três, mas duas estão no Rio. Maria, eu não sei onde está. Maria está em São Paulo, mas está indo embora. Ah, está no Rio também, mas você vai embora também, né? Mas depois eu quero passar o feedback para você, porque depois da sessão eu bato um papo com as pessoas. Eu acho que isso vai ser muito rico, né? De saber a opinião das pessoas também. Eu gosto de abrir esse... Eu nem falo debate, porque eu não gosto dessa palavra, mas eu gosto de abrir esse espaço e abrir o microfone para as pessoas conversarem também. E depois eu queria passar o feedback para vocês do filme. Sim, 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 vamos adorar. Maravilhoso. Muito obrigada. Então tá, obrigado vocês. Obrigada. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.